Já começou o prazo para acertar as contas com a Receita Federal. Cerca de 43 milhões de declarações do Imposto de Renda devem ser entregues neste ano. O prazo para o envio vai até o dia 31 de maio, mas entregar com antecedência é sempre recomendável. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em Direito Tributário, Dr. João Henrique Gonçalves Domingos. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Temos muitas dúvidas aqui, doutor. Vamos começar aí com as mais básicas, né? Quem tem que fazer a declaração? Bom, via de regra, quem tem que apresentar a declaração é quem tem um determinado rendimento. Na prática, quem tem rendimentos superiores a 40 mil reais e que tem imóveis superiores a 800 mil reais, independente de ter ou não ter rendimento. Eu lembro que esse rendimento é aquele que teve no ano de 2023, não no ano de 2024. Sempre com relação ao ano anterior. Exato. A declaração de Imposto sobre a Renda é um ajuste. Então, eu faço um ajuste em 2024 daquilo que eu tive em 2023. Doutor, o que eu preciso de documentos, né? O que eu preciso começar a reunir em casa agora para poder fazer esse acerto aí de contas? Imposto de Renda, todo ano a gente lembra dele, né? O básico que a gente tem que ter são as informações de movimentação financeira. Se você é empregado, as empresas te mandam um documento chamado DIRF, que é a declaração de informação sobre aquilo que você recebeu de rendimentos tributáveis. Você tem que juntar também todas as despesas que você teve, como despesas médicas, odontológicas, despesas com educação, com dependentes, se tem alguma pensão. Tudo isso o contribuinte tem que separar e está pronto na hora de confeccionar a declaração. Então, por exemplo, o meu informe de rendimentos eu posso pegar na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, posso pegar ali minhas contas bancárias também, aquele extrato da conta bancária é importante, né? Que acho que tem que incluir nisso. Isso, muito importante. As empresas têm a obrigação de encaminhar para os seus empregados esse documento que se chama DIRF. E as instituições financeiras também, elas têm um campo específico, hoje é tudo informatizado, né? No aplicativo. No aplicativo, isso. Você consegue baixar uma informação de o que você tem de saldo em conta corrente, de o que você tinha de aplicações financeiras, e com isso apresentar a sua declaração sem dar cruzamento, sem dar divergências. O senhor falou aí do valor que a gente tem que declarar, de acordo com os meus rendimentos do ano anterior. Esse número aí é o único parâmetro que usa, né? Por exemplo, se eu tenho uma renda mais baixa, se eu for dependente de uma outra pessoa, é sempre esse valor que eu vou ter que ter como base principal para a declaração? São alguns parâmetros. O principal deles, que a gente fala, é esse valor, que você supera o limite de isenção, que são esses R$ 40 mil. Mas tem outras condições que te obrigam a declarar, como o caso, por exemplo, de você ter imóveis superiores a R$ 800 mil. Aumentou, era R$ 300 mil, agora passou para R$ 800. Se você tiver investimento em bolsas, em mercados de capitais, se você é sócio de alguma pessoa jurídica, isso são condições que você tem a obrigatoriedade de apresentar a declaração de imposto sobre a renda. Doutor, esse ano o prazo para entrega é até o dia 31 de maio, mas como a gente falou, é sempre importante não deixar para a última hora. Agora, se chegar nessa data, eu não conseguir reunir todos os documentos, reunir parte apenas, o que eu faço? Eu declaro com os documentos que eu tenho? Excelente pergunta. A nossa orientação é sempre cumprir o prazo. Por quê? Uma vez cumprido o prazo, você se isenta da possibilidade de aplicação de multa. E essa multa mínima é de mais ou menos R$ 164, mas ela pode chegar a 20% do imposto devido. Então, qual que é a orientação? Ainda que esteja incompleto, que falte alguma informação, o contribuinte apresenta a declaração no prazo, e se houver necessidade, ele vai poder apresentar uma declaração que a gente chama de retificadora. Essa retificadora vai possibilitar que ele corrija, ou acresça, ou retire alguma dessas informações. Aí, essa retificadora, o contribuinte tem um prazo para fazer? Depois que é finalizado esse 31 de maio, a Receita divulga a possibilidade de você baixar o programa da retificadora. Se não tiver nenhuma fiscalização, você tem um prazo até bem elastecido para fazer essa retificação. Agora, quais são as consequências, doutor? Você falou da multa, mas tem outras consequências? Se você não entrega a declaração, você vai cair na hipótese de multa, e você vai começar a ter problemas com a Receita, para renovação de CPF e outras coisas. Você vai ser um omisso, né? A Receita não vai saber ali como é que está a sua situação patrimonial. Agora, essas despesas que o senhor falou, né? Por exemplo, eu posso deduzir o quê no imposto de renda hoje? Eu posso deduzir despesas médicas, despesas odontológicas ainda contam? Quais que eu posso fazer, doutor? Sim, as principais despesas, né? Despesas médicas, que eu não tenho limite, despesas odontológicas, despesas com educação, despesas com dependentes, próteses, alguns equipamentos médicos. O que é importante, né? Que o contribuinte tenha isso tudo devidamente documentado. Então, se você foi num médico, que você tenha o recibo médico comprovante dessa consulta, desse atendimento, com relação às despesas com instrução, que você guarde os efetivos pagamentos, né? Porque se você for chamado a prestar esclarecimentos, esses documentos você tem. E sempre lembrando que a Receita sempre vai poder olhar os últimos cinco anos. Então, se eu estou declarando agora em 2024, ela vai ter até 2029 no mínimo para verificar se isso está correto ou não. Doutor, como é que eu posso garantir, né? Que eu estou maximizando as minhas deduções para poder conseguir o reembolso o máximo possível? Ó, o primeiro planejamento tributário que a gente faz na vida, né? É escolher o tipo de declaração do imposto sobre a renda. Eu posso fazer a declaração completa ou a simplificada. Hoje, até com a tecnologia, o próprio sistema te indica qual que é o mais fácil. Mas, assim, não tem segredo. Você tem que efetivamente verificar na legislação tudo que você pode abater, né? Quais são as despesas que são dedutíveis, né? Separar essas despesas e lançar no campo próprio. E lembrando, né? Que a receita, nesse sentido, ela te ajuda, né? Você fazer a conta. Qual dos tipos de declaração você pode optar? A simplificada, ela te dá um desconto de 20% uniforme e você não precisa juntar todos esses comprovantes. A declaração completa, sim. Você tem a obrigação de discriminar item a item. Mas a recomendação que a gente tem é que separe efetivamente tudo aquilo que foi desgasto. Despesa, com médico, odontólogo, dependente, educação, etc. Doutor, a gente sabe da polêmica aí, né? E de algumas situações que já envolveram esse assunto. Mas criptomoeda tem que declarar? Tem que declarar. Tem que declarar. O imposto sobre a renda tem alguns princípios, né? A gente está numa moda de fugir dos jurídicos de queis, né? Mas, na prática, toda receita, todo rendimento, aonde ele ocorra, tem que ser oferecido a tributação. Então, e se tratando de patrimônio, tem que oferecer a tributação. Se eu sou CLT, sou contratado com carteira assinada numa empresa, mas eu também tenho uma MEI, sou microempreendedor individual, como é que eu faço essa declaração? Você vai constar o rendimento que você tem como CLT, né? E o MEI, você pode até constar na sua declaração de imposto sobre a renda também, informando a existência dele. Mas o MEI, a principal função dele é trazer as pessoas para o regime previdenciário, para que elas possam estar seguradas em caso de acidente, em caso de afastamento e também para fins de aposentadoria. Doutor, cair na malha fina, quais são os principais problemas que levam o contribuinte a ficar preso ali? É, excelente pergunta. O que mais assusta o contribuinte, né? Quando a gente está no escritório, o pessoal fala em malha fina, o pessoal começa a tremer. Mas o que é a malha fina? Quando a Receita tem alguma dúvida dessas informações que a gente separou. Malha fina porque ela vai pedir mais informações, pedir algum complemento. Então, tem algumas questões que indicam a possibilidade de malha fina, como é o caso das despesas médicas, despesas com instrução. Se ela for muito grande, proporcional à sua renda, pode ser que a Receita te questione. O que o contribuinte tem que ter? Tranquilidade, porque não é o fim do mundo, a malha fina. Às vezes, realmente, é só um pedido de esclarecimentos, né? E se a gente tiver essa documentação, é só apresentar para a Receita e a fiscalização ali vai se encerrar. O contribuinte também pode, em algumas situações, quando eu tenho uma doença grave, maior de 65 anos, pedir, inclusive, a antecipação da malha. Porque vamos imaginar que ele tem atributo a restituir e ele caiu na malha fina. Eu tenho interesse que isso seja analisado rapidamente. Porque eu termino de entregar a declaração dia 31 de maio, e exatamente nesse 31 de maio já começam os lotes de restituição. Então, às vezes, o contribuinte pode se utilizar do sistema também para agilizar essa apreciação. Se tiver alguma dúvida, é bom procurar um especialista que ajuda ali nessa hora, né, doutor? Sim, desde de muito tempo, né, o Imposto Sobre a Renda nunca foi fácil, né, sempre foi bastante complexo. A recomendação que a gente tem é que se consulte um contabilista, em caso de dúvida, né, que é um profissional adequado, especialista na confecção desse documento, e o advogado, se for algumas questões mais complexas também, tem condições de dar o suporte necessário. Agora, antes da gente terminar, vou mostrar uma curiosidade aqui, né, o doutor João é lá do escritório Brasil Solomão, o pessoal sempre participa aqui com a gente de reportagens. E o senhor é advogado há quanto tempo, doutor? Desde 2000. Desde 2000. Mas eu entrei no escritório até antes, um pouco. Agora, tem um livrinho aqui, ó, que ele trouxe aqui para a gente, vou mostrar aqui para a gente ver. Porque essa daqui é uma cartilha, digamos assim, né, doutor, do Imposto de Renda de 1993. Na época ali que a internet estava engatinhando ainda, não tinha nem o disquete ainda para a declaração, o pessoal recebia assim, né, doutor? Era um caderno aqui, ó, com todas as informações de como deveria fazer a declaração naquele ano. Exato. E antigamente, né, era na mão, né, eu aprendi a fazer isso com o meu pai, ele sentava aí com alguns colegas do Banespa, porque ele é aposentado do Banespa, e ficava fazendo conta. E foi ali que eu decidi ser advogado tributarista. Bacana. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record, que esse ano a gente tenha menos problemas, ou nenhum problema com as declarações, né? Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Até a próxima. Até a próxima.